Boletim CREA Minas As empresas e os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências registrados no CREA Minas têm até o dia 31 de março para realizar o pagamento das anuidades sem multas. As anuidades são utilizadas para que o Conselho realize e amplie as ações de verificação e fiscalização, ofereça serviços de qualidade e outras ações definidas em seu planejamento estratégico. A diretora administrativa e financeira do CREA Minas, a engenheira civil Maria Angélica Arantes, cita outros investimentos realizados pelo Conselho. A ampliação do serviço online, buscando desburocratização do atendimento e tornando-se mais fácil e mais ágil. É importante também o planejamento e o gerenciamento da fiscalização. Outra ação muito importante é o fortalecimento das entidades, que o CREA tem buscado através do chamamento público e, por último, vou citar a modernização de toda a sua infraestrutura. O último dia para pagamento da anuidade 2022 é nesta quinta-feira, dia 31 de março. A partir do dia 1º, o valor integral sofrerá correção monetária pelo INPC e haverá o acréscimo de juros de 1% ao mês e multa de 20% a título de mora. O boleto anuidade 2022 pode ser acessado no site do Conselho, crea-mg.org.br, no ambiente de serviços.